Vamos observar aqui os números da Petro Recôncavo referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 25,5% de 658.313 para 826.254. Resultado bruto subiu 74,8%, resultado operacional 54,6% a mais e o lucro do período reduziu 23,3% de 177.640 para 136.180, redução de 41.460. Vamos ver detalhes da DRE resumida. A margem bruta subiu de 28,18% para 39,25%, margem operacional 6,13pp a mais e a margem líquida passou de 26,98% para 16,48%, redução de 10,5 pontos percentuais. Números ok aqui, porém olhe aí na redução da margem líquida aqui e no lucro também. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 10,9% de 744.734 para 826.254, ganha de 81.519. Resultado bruto subiu 20,6%, resultado operacional 34,9% a mais e o lucro do período 23,8% a mais de 110.000 para 136.180, ganha de 26.147. A margem bruta subiu 3,14 pontos percentuais, margem operacional 5,78pp a mais e a margem líquida 1,71pp, passou de 14,77% para 16,48%. Números ok aqui. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 25,5% e os custos aumentaram 6,2%. Com isso, o resultado bruto passou de 185.480 para 324.299, ganha de 74,8% ou 138.819. As despesas receitas operacionais aumentaram bastante aqui, passaram de menos 11.428 para menos 55.198, aumento de 383%. Com isso, fechou um resultado operacional 54,6% maior de 174.000 para 269.101, ganha de 95.000. Com o resultado financeiro líquida aqui, positivo 2T23, receitas financeiras 55.392 para despesas financeiras 2T24, menos 216.252. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 77% menor de 229.444 para 52.849. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 177.640 para 136.180, redução de 41.460 ou menos 23,3%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação 2T24, 46 centavos, receita últimos 12 meses 3B007.000 com lucro de 577.997 aqui, últimos 12 meses, margem líquida 19,2%. Lucro por ação 3T24, 20,997.000 com lucro de 1,97 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 21,51 reais. E o PL aqui está em 10,92. PL, ok aí, perto dos 10, um pouquinho aí acima dos 10. O PL atual aí, observando as condições do mercado, está realmente próximo dos 10, entre 5 e 10, melhor ainda. Então, olho também aí na taxa dos juros, na Selic que pode aí aumentar novamente, então temos que monitorar as condições do mercado. Olhei também do Brent, sempre atenção em relação à cotação do Brent para ter uma noção aí de para onde a Petro Recôncavo está indo com os resultados. O PSR 2,10, um PSR um pouquinho elevado, porém sempre observar o PSR de acordo com o segmento, as margens do setor, possuem margens boas aqui. E observar os pares aí também, outras empresas do mesmo setor, para ter uma noção aí se o PSR está bom ou não. Algumas empresas, alguns setores têm PSR um pouco mais elevado e outras têm PSR um pouco mais baixo. PVP 1,44, estamos pagando aqui R$ 21,51 por uma ação que vale R$ 14,95, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, ok, não está elevado. Novamente, também é interessante comparar com os pares do setor. Estamos pagando 43,9% a mais aí do valor da ação, ok, em relação ao valor patrimonial por ação. E aqui R$ 21,51. Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,2%, um retorno interessante aí, estaria melhor acima de 15%. Eu acho sempre interessante observar aí os resultados da Petro Recôncavo, comparando também com os resultados da Prio, né. A 3R aí, eu não diria tanto aí no momento, porque está com números ainda bem negativos aí, e as questões envolvendo a Enalta também, né. A fusão aí da Enalta e a nova empresa aí. Então, eu acho interessante sempre observar aqui os números da Petro Recôncavo, comparando com os números da Prio. Valor de mercado 6.312.000, com dividendos 9,3% nos últimos 12 meses. A alavancagem aqui está em 0,6 vezes, observando uma dívida líquida de R$ 469.728, com um resultado operacional. Últimos 12 meses de R$ 743.443, então, ok, aqui, dívida líquida menor do que o resultado operacional últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido está em 10,7%, considerando dívida líquida de R$ 469.728, e um patrimônio líquido de R$ 4.387.000. Vamos ver no gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui no dia 2 de janeiro, R$ 20,77, máximas lá nos R$ 24,00, bastante volatilidade, hein. Sempre olhando a cotação do Brent, as mínimas aqui em R$ 17,00, e agora estamos aqui em R$ 21,00, né. E olha também nos dividendos que a Petro Recôncavo vem pagando. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,5% para R$ 658.313, e o lucro recuou 11%, para R$ 177.640, a margem aqui 27%, sempre olhando as margens também. Aqui no 3T23, a receita subiu 13,6% para R$ 747.828, e o lucro reduziu 18,3% para R$ 145.000, margem 19,4%. Aqui no 4T23, a receita recuou 7,9% para R$ 689.000, e o lucro subiu 28,7% para R$ 186.687, margem aqui 27,1%. Aqui no 1T24, a receita subiu 8,1% para R$ 744.734, e o lucro reduziu 41,1% para R$ 110.000, margem aqui 14,8%. E aqui já observamos do 1T24 para 2T24. Vamos ver semestres aqui então. Estamos com o primeiro semestre fechado aqui em 2024. Do 2T23 para 1T24, a receita subiu 9,3% de R$ 1.436.000, para R$ 1.570.000, e o lucro reduziu 25,8% de R$ 331.784, para R$ 246.213, margem aqui de 23,1% para 15,7%. Aqui do 1T23, observando semestres iguais, para 1T24, a receita passou de R$ 1.377.000, para R$ 1.570.000, e o lucro reduziu de R$ 377.153, para R$ 246.213, olhando a margem de 27,4% para 23,1% e aqui 15,7%. Então, no caso da Petro Recôncavo, sempre olhando a capacidade de produção da empresa, que é bem estável, olhando o Brent, o dólar também, e acompanhar os números sempre. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.